Salve rapaziada, trazendo mais um vídeo aqui da nossa série aqui, chute ao gol, treinando Wesley aqui E... já se inscreve aí no canal, se inscreve... calma Repete, repete Se inscreve aí no canal, deixa o seu like, ativa o sino aí, comenta aí embaixo aí o que vocês querem que... Que tipo de conteúdo aqui do futebol que você quer que nós traz aí Com o vídeo E fica com o vídeo, tamo junto, é nóis Agora tá gravando, beleza Agora vai, hein Chute ao gol, hein Novamente Não vai pegar não Depois eu vou ali depois E aí E aí Jucum Cijo Já Só Apenas o chifre com a lama Pega na beira, pega na beira e fala, tá voando Pega na beira Tá doendo mano Eu caí assim com o dedão Pega ai Boa Pula Pega ai Pega ai Pega ai Pega ai Acho que tem a beira esquerda Não vou dizer Pega ai Pega ai Pega ai Boa noite! Oh, hoje me foi errado. Eu tenho que tomar paz pra você chegar. 3 minutos Cara, pra fazer curva Mas chuta forte Mas chuta forte Vai chegar Vai, cara, pra fazer curva 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 Calma, daqui a pouco eu vou sair Vai, cara Vai, cara Meu pé tá atrapalhando demais, mano O meu esquerdo, mano O pior que é o dedão e o calcanhar O meu é bem ou assim do pé Que foda que eu pego aqui, ó Vai pegar aqui, ele vai pegar Ah, foi mal Ah, foi mal Ah, foi malu Ah, foi malu Não tô querendo fazer curva, amor Não tô querendo fazer curva, amor Não tô querendo fazer curva, amor Ah, foi malu Ah, foi malu Então, rapaziada Então, rapaziada Então, rapaziada Acabei machucando o dedão aí Tô com o calcanhar cortado Então, eu vou treinar o gol Então, eu vou treinar o guia um pouquinho no gol, beleza? Bora lá Vem Vem Pode passar Pode passar Vai, vim Altinha Não Rapaz, ó Eu que joguei ali antes Eu cotei, eu caí com o dedãozinho Ah É É É Vou passar de aqui Inquerda, vim Vai 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 Você não quer o joelho? Vai 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 Tem medo, eu to chutando calminha ainda Caralho, que mão de alface Ah, mas eu tomei uma franja Caralho Até a próxima É um prazer Veio Arquiteto Caralho 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 Já vem correndo pro gol Juta e corre Vai fraco Já vai Eu nem preciso escolher o canto, na moral Deixa o like aí, rapaziada Bora lá esperar o que tocar aí pra mim Ah, não fundi Ah, é a última aí Juta assim mimimim Eu tô lhe feito que eu chutei lá no canto Vai adianta lá Ai, mas eu cano aqui é muito fraco Juta aqui no canto Eu chuto, parece que é forte, só que eu não tenho foi fraco Assim ó, mais de pé Não tem mais pra ele Aqui ó É, só aqui assim é um pouquinho Bata Assim vai no meio Não tem mais pra lá Quando tu faz no meio, você faz no meio Na calma, não tem mais pra lá Quanto tempo de vídeo? Vai dar 12 minutos Vai dar 12 minutos Vai dar 12 minutos Se a bola vir na direita Se a bola vir na direita Se a bola vir na direita Se a bola vir na esquerda Vai com força Agora se você quiser encaixar Você pula a bola certinho Tipo agora, ó Assim Não pode cair assim Não pode cair assim Calma assim, ó Não pode cair De qualquer jeito, bater braço Mas não pode bater a mão Vambora Vai 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 Aqui Aqui Oi 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 Um duzento aí Não Não Tem que parar um jato Mano Vai Tem que parar um jato Mano Cosmic E o jato Nossa Tem que parar um jato Boa tarde, tá bom? Vamos lá no alto, então Chega, chega, chega Nossa, tô morrendo porque meu peito tá tudo doendo, mano Então, rapaziada, isso foi o vídeo aí Espero que vocês tenham gostado Se gostou, deixa o like, se inscreva no canal também Vai sair vídeo lá no arrevanche do desafio de goleiro do meu e do Gui Vai sair lá no segundo canal Então, já se inscreva lá Deixa o like nesse vídeo e no vídeo de lá Link tá aí na descrição Tamo junto, falou e nóis Put me in the face Tell me that you love me Even if it's for you